Esse DJ é uma autarquia, DJ Jeff D.P.L. Já ganhou, tan-tan-tan! Bota aqui, canta, rapido! Tesão, bonito e gostosão! Gosto, tesão, bonito e gostosão! Você não é porque eu vou ser eleito, coxique! Mas é claro, minha autarquia, desde o primeiro dia da campanha, que eu grito Eu já tô errou, você tá mais do que eleito Quem manda o senhor ser bom, essa eleição já tá no barco É negócio pra mais de 500 mil votos Porque você é uma autarquia Você é nosso, a política precisa de você Agora me diga uma coisa, coxinha Eu posso votar com o voto do amigo? Não só o meu, mas de toda a minha família E do Doquinho também É ou não é, Doquinho? É sim, coxinha Só lá em casa tem 30 votos Todo dia vai votar em você Porque você é o cara Então vamos juntos, vitória Eu espero, coxinha Eu espero sinceramente Que no dia 3 de outubro, o amigo vote em mim Eu vou votar é no dia 2 Pra você já sair na frente É ou não é, Doquinho? É sim, coxinha Não fale mal do meu prefeito Ele já tá eleito e não tem jeito Desde o primeiro dia da campanha O outro lado é desespero Pode falar o que quiser Mas o meu prefeito já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Liga, beijão Bonito e gostosão Liga, beijão Bonito e gostosão Liga, beijão Bora da Tinha Kanta Já ganhou! Não fale mal do meu prefeito, ele já tá eleito e não tem jeito Não fale mal do meu prefeito, ele já tá eleito e não tem jeito Desde o primeiro dia da campanha o outro lado é desespero Pode falar o que quiser, mas o meu prefeito já ganhou! Já ganhou! Já ganhou Fusão, bonito e gostosão Já ganhou Já ganhou Já ganhou Esse gay é uma partida GayKFDPL